Pera, você já vai gastar? Eba! Vocês viram isso? Tinham três criaturas. Tinham três bichos. Mano, pior que quando eu olhei de longe eu pensei que o cara tava vivo, era só eu resgatar ele. Lucas, o controle quer que você resolva os problemas para uma possível futura as duas luas. Ah, eu já tinha lido esse. Acho que eu também já li. Já, é o negócio de não trocar de cartão. Só que eu não lembro de ter lido, não. Registro suplementar referente ao nosso levantamento contínuo de amostras em busca de evidências da vida microbiana no planeta Marte. A regra de dois é um conceito empolgante. Quando descobrimos um exemplo do fenômeno no cosmo, trata-se de uma anomalia. Ah, eu já li esse. É isso. É isso. Lucas, obrigada pelos sete mesinhos. Valeu por mais um mês me apoiando, é nóis demais. Nossa, agora que eu vi que tinha uma flor ali. Nossa, eu podia ter morrido. Tudo bem, tá tudo bem. Um último presente. Eu espero que tenha valido a pena. Produz um veneno mais forte na coisinha. Tá bom. Algo tem a ver o que aconteceu com a Ina. Ela está me chamando. Posso ouvir sua zombaria. Sua voz ecoando pelos corredores. Sei que posso conversar com ela. Preciso conversar com ela. Substância Vale 9928B. Vou precisar melhorar o antídoto. Doutora Vocova, uma das amostras híbridas que eu cortei dos novos espécimes é especialmente perigosa. Gregeira Cristina, obrigada por não saber que você mandou de presente pro chat. Porra, muito obrigada. Poggers. Quando floresce, a espécie me emana um gás nocivo. Inicialmente eu havia presumido que era algum tipo de esporos, porém, exceto por um resíduo mucoso com uma composição química idêntica à da saliva, a nuvem se dissipa rapidamente. A análise do gás mostra níveis elevados de tetrodotoxina. Tetrodotoxina. Tô lusso. A partir das primeiras amostras que obtive, a neutrotoxina não parece ser forte o bastante para causar mais do que enjoo e desconforto. Mas a proximidade com uma planta adulta pode ter efeitos letais. Ele codou um script bio-gauge. Lucas e Ina sabiam que isso poderia acontecer. Doutora Vokova, achei um script simples para o biosensor a fim de dar continuidade ao combate à exposição ao veneno emitido pela planta. Baixe o documento para sua segurança. O reflexo da planta é acionado quando o organismo chega perto. Um pulso sônico de alta frequência também é capaz de acionar o reflexo de maneira prematura, permitindo que o gás seja dissipado antes da aproximação. Por enquanto, tomei início a advertirar essas plantas da roda hidropônica para podermos conversar. Baixando o pacote de script do biosensor, perfil do dispositivo, new heart chain, instalando o pacote de script, pulso sônico de alta frequência nas funções do leitor. Tá, é o seguinte, agora quando eu der um scan eu posso dar um pulso sônico para eu poder passar por lugares que estão bloqueados por flores, por exemplo. E é agora que eu vou encontrar um capeta. Tá, agora eu tenho que fazer a fórmula pura, que era a que eu estava tentando fazer antes. Não, pera, coloca esse de volta. Esse você coloca de volta. A gente gira esse troço. Essa a gente também pode deixar, eu acho. A gente tira esse. A gente vai passar, eu acho. A gente vai passar, eu acho. Amém. É isso. É isso. Por favor, por favor antes de tu por favor antes de tu por favor antes de tu por favor Eu vou ter que entrar em estufa e achar o bagulho que coisa a água para coisar o veneno. Mãe, eu tô fodida. Mãe, eu tô fodida. Pra qual lado a estufa? Não tem nenhum capacete. Mãe, eu tô fodida. Meu Deus. Eu tô fodida. Mãe, eu tô fodida. Eu tô fodida. Aperta o botão. É muito legal quando o personagem tá nervoso que tipo todas as vezes que ele vem calmo aqui ele aperta o botão uma vez só. Quando ele tá nervoso ele pá 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 no botão. Eu acho muito legal. A árvore venenosa. Vou dar um gole na minha limonada. As coisas bobas que fazem a diferença de deixar tudo mais legal. Mano, total. O detalhe dele ficando tenso e não acertando o buraquinho pra calibrar o oxigênio. Ele apertando várias vezes o botão quando ele tá desesperado. Opa Bagi, até mês que vem. Menor que três. Na próxima eu te falo se conseguir passar pra engenharia mecânica. Tchau. Tô louco Coimbra. Boa sorte pra caralho. Mas você vai conseguir. Confio. Ah, esse aqui é aquele mesmo... Aqueles mesmos e-mails de antes. Oba. Tá. Eu vou ter que passar o cartão ali. Essas flores vão fechar e vão explodir de novo. Eu tenho que passar o cartão ali e abrir a porta. Mas eu acho que elas vão fechar e abrir de novo. Ou não. Não vou ouvir isso não. Ah, foi aqui que o Capetão me pegou. Nossa, eu cheguei muito perto dessas flores aqui, ó. Vai melhor. Nossa, me ajuda, Deus. Nossa, gente. Foi aqui que o Capetão me pegou pela primeira vez. E o jogo salvou. Tá? Que bom. É, galera. Talvez as ravens a cidade de novo. Que situação? Não temos tempo. Tá, gente. O Martins é um saco. Esse hatch vai me levar onde eu preciso ir. Meu Deus do céu. Eu nunca me senti tão na merda na vida. Já, já me senti, mas... Agora tá bem foda. Pelo amor de Deus. Pai nosso. Injetei veneno em um. Mano, mas mesmo que eu mate a planta, eu ainda vou ter que lidar com o Capetão. A planta é só uma maneira do Capetão se espalhar. A planta é só uma maneira do Capetão. 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 Ou algo assim. É, a primeira foto era a nave. Era a nave. Era a nave chegando e pessoas descendo dela. Mano. Vocês viram o que acabou de sair daqui? Por favor, por favor, eu nunca pedi nada Por favor O que é isso? Não! Ah! É a Ina! Não! O que? Ele não pode ser ela! Não! Não pode ser ela! Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Eu vou destruir você! Ela me prendeu! Fácil assim? Não, pera, como ela tá viva ainda? Beto! Obrigado pelos desmises! Muito obrigada! Eu vou destruir você! Eu pensei que eu poderia destruir você! Declan, é a Volkova! Ela está sendo controlada pela árvore! Ela é a árvore! O que diabos? Como? A árvore, suas especiências, as infecções negras em todos os lugares! Ela não é mais humana! Me desculpe! Por favor! Me desculpe! Me desculpe! Ela tem o nível 5! Tá tudo conectado, tá? De onde você tirou isso, amigo? Eu sei porque é um jogo, mas de onde você tirou que tá tudo conectado? Meu Deus! Você me engana? Shane, pense! A Cyrano está desaparecida! E a nossa reabastecimento foi juntos! Se a base for tomada, nós vamos morrer! Precisamos saber se a pesquisa da Volkova ainda é uma ameaça! Não, amigo! Você não faz ideia! Isso, Josefine! A base! Volkova estava claramente escutando coisas de nós! Usa a segurança de segurança para obter qualquer informação que você possa encontrar! Você deve permanecer na base e radioar suas conhecimentos para sua equipe de fora. Entendido? Sim... Entendido. Nós estamos indo para a porta da piscina. Se há prova de vida inteligente na Mars, eu quero saber! Eu quero todo mundo saber! Declan, você está no coms! Entendido! Entendido! Ei, uh... Desculpe de ser um diabo. Sim, eu também. Não, eu não consigo não. Tinha três demônios aqui dentro. Bom, vamos lá! Chat! A gente estava batendo um papo com o Declan. O Declan foi estúpido com a gente que ele falou que... Ai, a minha situação também está difícil. Eu falei, mano, eu estava lutando contra o diabo. Ele... Ai, mas eu estava aqui coletando pedaços da tripulação e da nave deles. Você não tem noção das coisas horríveis que eu estava vendo? Ele não tem noção das coisas horríveis que a gente está vendo! Mas tudo bem! Sorisa, obrigada pelo Prime. Obrigada por estar me apoiando esse mês. Valeuzão de coração pelo apoio. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pronto. Tchau. 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 Vamos lá, tem coisa para ler. E vou dar um gole na limonada. Tchau. Tchau, tem coisa para ler? Eu vou dar um gole na limonada. Um copy demais Vamos lá chat, hora da Lore Por vários meses eu duvidei da eficácia do trabalho realizado aqui em Marte Eu sei porque fui recrutada para essa posição E não vou parar por causa do monitoramento óbvio dos oficiais do grupo Orochi A estufa apresenta uma restrição quanto ao seu tamanho Equipamentos limitados e amadores E eu preciso participar em tarefas e eventos irrelevantes que interrompem meu trabalho Porém uma descoberta recente permitiu que minhas experiências florescessem E por isso eu gostaria de solicitar que o potencial ilimitado De pesquisa extraplanetária livre de regulamentações prometido pelo grupo Orochi seja cumprido Em anexo envio uma lista de resultados preliminares e um prospecto para os objetivos do projeto AGCI Em resumo, o controle de crescimento Boa noite, 7 menor que 3 Boa noite, obrigada JP pelos 11 mesinhos Valeuzão por mais um mês Oi, oi, oi É... Vamos lá O patógeno Z muda seu tamanho com base nos estímulos externos Esteja ele aderindo ao organismo hospedeiro ou isolado O patógeno Z pode ser treinado para repetir algumas tarefas Superar a aversão a estímulos e realizar funções através de reforço positivo Como já devem ter percebido, as possíveis complicações dessa descoberta são... Descobertas são revolucionárias Obrigada, doutora Ina Volkova Doutora Volkova, seu sucesso e contribuições recentes aos estudos do lodo no tocante às plantas Mostram-se essenciais para a nossa causa Dê instruções ao controle para que acumulassem seus achados na central de arquivamento Boa noite, Gabi sua linda Boa noite, Novi Lima Obrigada pelos bits Tudo bem? Tudo bom? Para que acumulassem seus achados na central de arquivamento em Argos E tomei a liberdade de designar o codinome Arbormor ao seu projeto Algo mais alinhado à nossa missão Você tem agora autorização de acesso à instalação Argos Seu código de acesso é 5538 Chate, anota pra mim 5538? Isso lhe dará autonomia em relação ao comandante Wilcox Embora ela não saiba até que ponto Ela não terá acesso às suas anotações ou comunicações nesse nível Incluindo este e-mail Sua autorização será revogada imediatamente em caso de revelação dessas informações Em Marte, você estará livre de restrições e de olhos de uma maneira até Que até as instalações seguras do grupo Orochi gostariam de estar Aproveite essa liberdade, não faça me arrepender dessa decisão Pai, eu não gosto de ameaças veladas Eu não gosto dos seus codinomes bestas e das suas gírias corporativas para o Lodo O grupo Orochi acredita demais na própria grandiosidade Algo evidente até na escolha da criatura enorme de oito cabeças da qual deriva seu nome Isso é depreciativo Quando eu conseguir, eu não vou te trazer a lua Quando eu conseguir, vai ser porque eu desmistifiquei o Lodo Essa força incrível não deve ser degradada com apelidinhos Patógeno de ponto zero é minimamente menos pior Por isso, de agora em diante, a substância será referida por mim como Patógeno Z Quando eu compreender melhor, ele terá uma designação mais formal Quando eu conseguir, o protocolo ditará a excisão dos apelidinhos de nossas bocas Quando eu conseguir, eu vou ditar o protocolo Quando eu conseguir, você estará me devendo um grandíssimo favor Doutora Volkova, se você conseguir, isso e tudo mais será seu Nossa, mano, ela trampa pro pai dela É, 5, 5, o que? 38 Boa Na sala do servidor tem um elevador Passei um elevador Meu Deus, eu chamei um elevador que ninguém sabia que existia Aqui tem outro PC Esse é de quem? É do Lucas Ah, é o que eu já tinha lido Perfeito Nem fudendo Ah, legal Eu vejo o diabo lá embaixo e eu falo Vou ir bem lá embaixo Abortagem de pesquisa Túnel de serviço Processando Argo Ícaro Pra onde que eu quero ir? Eu vou lá embaixo Vou lá pro Ícaro Acesso negado Pro Argo, então Hum, que gostoso Agora eu tô bem embaixo Nem longe, nem perto da porta eu tô Hum Que incrível Ai, que ótimo Que tudo Por que que o jogo me agachou sozinha? Ah, não foi o jogo Foi o meu saco de pipoca Pra quem pegou o jogo agora Não tá entendendo nada A gente tá em Marte Uma mulher tava pesquisando Umas plantas E com uns bagulho marciano no meio E as plantas se tornaram Uns bichão enorme E tão matando a gente Ah, mas na moral Eu não queria morrer pro coiso Câmera de segurança Nível Omni Por que que eu posso conectar Com a câmera de segurança? Ah, eu posso mexer a câmera Mano Se eu posso controlar as câmeras É porque eu vou ter que jogar em stealth agora Na moral Eu quero enfiar meu braço no meu cu We bring you the horizon Bring me the horizon We bring you the horizon Ufa, não é isso Ai, graças a Deus É só porque a câmera Tranca as portas Quando eu passo Ufa, graças a Deus Guardiões segredos Pera, eu vou ter que usar as câmeras Pra prender os bichos Será? Noel Darkness BR Obrigada pelo Prime Obrigada por estar me apoiando esse mês Valeuzão De coração pelo apoio Deus Oi Ai, caralho Quase derrubei toda a pipoca no chão Vem fudendo Vem fudendo Ai Ai Oh 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 Fuck Fuck Por que que tem robô ninja nesse lugar? Unauthorized access Unauthorized access Security on route Please await the response Shane We made it to the door Definitely not Orochi It looks ancient But they've been here There's equipment near the basin There's a strange artifact on a pedestal If they found a way inside There's going to be a record of it I'll see what I can find out Em nada Nem sei onde eu tô me conectando Mas eu tô me conectando a alguma coisa I'll see you next time 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 Bem-vinda, doutora Ina Volkova. Seu laboratório está pronto. Dirija-se diretamente à sala 7A. Suas atividades estão sendo monitoradas. Aproveite sua estadia em Argus. Pedido de autorização realizado. Aprovado. Mensagem bem-vinda. Operações interrompidas. Alerta nível 4. Tentando restabelecer conexão a cada 40 segundos. Conexão interrompida. Laser de funcionamento de servo arterial. Laser de correção. As 10h53. Isso foi pouco antes. Porque o bicho me atacou às 11h50. Então ele levou papo de uma hora. Pra quebrar tudo aqui embaixo e subir. Uma hora. Foi tudo o que ele precisou pra arrebentar tudo. Parece o desunidor que eu arrumei. Vocês viram o que tá acontecendo aqui? O bicho tá me olhando. Será que se eu desligar o troço ele desliga também? Não. Obrigada, Tchani Emeraldi, pelos dois mesinhos. Valeu por mais um mês. Ai, chat, eu vou passar. Ali tem uma câmera mexendo, ó. Com aquela ali eu tenho que tomar cuidado. As escavações da instalação árvore. As ervas estão concluídas. A central de robótica está funcionando na capacidade máxima. Com rotatividade de modelos acima do esperado. E na degradação mecânica dentro dos níveis de tolerância. Os sistemas de circulação de ar na área. De visitantes e interrogação. Estão operando. E com o aroma de rio das montanhas. Adicionado ao oxigênio. Os sistemas de segurança estão no ar. Com designação de alerta. Baseada nos guias da Manticore. Está tudo pronto para inspeção. Não há planos de expansão no momento. As crescentes falhas do funcionamento em campo desaceleraram o progresso dos sistemas de trânsito para os escritórios subterrâneos. Embora não estejam além do esperado. A especificidade e consistência dos reparos necessários foram registradas. Um relatório de atividade foi enviado para o controle. Estou com soluço de novo, mano. Recursos foram desviados para as operações de perfuração. Seguindo a recente descoberta de um veio de gelo. Os sistemas geométricos aumentaram significativamente durante o período. E os sistemas de energia solar secundária foram convertidos para sistemas subterrâneos. Relatório de andamento. Eu estou lendo as paradas porque é lore, tá, rapaziada? É só para eu entender o que está acontecendo mesmo. Atrapalham o motor divino. Perturbam a barreira. Buscam a fonte de conhecimento. Saíram da câmera pressurizada. Mentes frágeis espalhadas no vácuo. Extintas pela respiração das luas. É pessoa na minha cabeça. Pare. Pare imediatamente. Tem um vidro quebrado ali. Ah, mano. Eu vou ter que passar pelo Ultimate Ninja Warrior aqui, velho. Mas que eu virei a câmera para mim. É pessoa na minha cabeça. Tchau, tchau. Fui, foi, foi, foi. Deus. Isso ativou a esteira rolante. O que ativou a esteira rolante? Eu ter subido nela aqui? Ah, não. Ative a esteira rolante. Nossa, não existe pular nesse jogo. Você aperta o espaço e ele dá um zoom. Então eu... É, eu estou à mercê. Puta que pariu. Puta, aqui não tem o que fazer. Ah, eu estou controlando a câmera lá fora. Quer dizer que essa aqui está desligada, né? Ai, Deus. Eu consigo botar a câmera e olhar para o lado, mas ela não olha o suficiente. Ai, a porta está trancada. Como que destranca a porta, velho? Tchau. 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 Eu consigo entrar em um através do outro. Tchau. 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 Ah, não. Puta que pariu. Tchau. Ligou as câmeras. Nossa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E o da sızran galo. Mensagem automática Mensagem automática Embora seja um feito de engenharia impressionante Durante a situação de emergência de nível 4 Sua principal função lógica É substituída para o uso de força letal Na medida do necessário Evite ferimentos e morte Procure o abrigo aprovado pela Manticore mais próximo Há zero abrigos na sua área no momento Protocolo de segurança nível 4 Acesso de funcionários foi restrito Patógenos é detectado Protocolo de emergência ativado Processo de contenção ativado É preciso anular o console de supervisão Eu desativei a segurança Significa que eu desativei a câmera também Vou ver sim Há, agora só tem o demônio Há, que saudável Gabi, o chat está brigando Tudo bem Eu nem estou jogando um jogo Que é importante prestar atenção na história Ai, caralho Eu derrubei pipoquinha Hora da Lore Comecei com o DNA de risopora A possibilidade de criar em dias ou até horas O equivalente a décadas de crescimento em raízes de vegetação De mangue E a possibilidade de controlar seu desenvolvimento Com isso poderemos tecer uma rede capaz de proteger Costas inteiras da erosão mecânica de ondas e tempestades Hoje farei minha primeira interação entre a risopora e o patógeno Z É a primeira vez que sorrio em muito tempo Tanto calor faz as minhas bochechas arderem Com acesso aos equipamentos certos O progresso é exponencial Acredito que manter minhas excursões ao mínimo possível Para preservar os segredos seja um mal necessário O Dr. Van Buren continua ajudando na estufa Ele pode suspeitar do meu interesse repentino Nas fórmulas de crescimento vegetal Mas continua mais preocupado com protocolos e continências Contingências Os caminhos que o patógeno Z pode abrir são ilimitados Eu acredito que ele seja a chave para enxergarmos Ao ponto de poder trocar sequências em células Procariontes, bactérias E eucariontes, plantas e animais Livremente, como tecelões, separando e traçando fios em um... Em um... Peer Em um tear Ah, em um tear Tsear Tá, tá Tseelões Em um tear Caralho À medida que a isopor Protocolo para isso Deve ser a falta de sono Tentei alcançar um diodo laser A um metro e meio Com tamanha naturalidade Como se estivesse tentando tirá-lo de um dos meus bolsos Porém, não foi a minha mão que se estendeu até o instrumento Foi o patógeno Z Duas gavinhas se curvaram e estenderam rapidamente no ar E depositaram o diodo na minha mão antes de se retirarem A valeriana, que não é capaz de se estender tão rapidamente Alterou a estrutura de seu pedunco Desenvolvendo uma espécie de gavinha Que caiu sobre o balcão quando as outras recuaram de volta Vou tentar essa experiência amanhã novamente Depois de um descanso Até o meu bom senso tem limites E me pergunto se já não teria sonhado com tudo o que aconteceu Calma Então Esses Essas Esses Pentáculos de lodo Se moviam de acordo com o que A A Volkova pensava O patógeno Z Você fortalece os ratos infectados Os espécimes iluminados Bem como a planta do mangue Os ratos buscam por alimento vorazmente Suas formas são surpreendentemente similares Menos caóticas que as dos demais As protuberâncias se estenderam a partir das suas bocas Seus ligamentos se contorcem sobre suas peles Enquanto ficam em pé sobre duas patas Como bípedes Pera Ela testou o vírus em ratos E transformou eles em animais mortais Se o patógeno fez isso em plantas Imagina o que não fez nos ratos Serão criação minha Eles lembram girassóis Com dentes como suas sementes E pétalas ondulantes Eles desejam o meu afeto Exigem minha atenção como crianças Como mascotes Acho que eles rosnaram para o Lucas Quando ele me beijou E eu disse Não na frente das crianças E não seriam mesmo minhas crianças? Não seriam todos eles minhas crianças? A risopora, a valeriana O solanum A licopérsion A licopérsion A amofilia Brevioligulata Os músculos Todos levaram meu sangue e suor Digo a eles como crescer E eles se estiram ao infinito A conexão que temos é inegável Traição! O patógeno Z falou comigo hoje Mas não com palavras Pude sentir seus movimentos Pelas paredes da Argus O metal na minha língua Enquanto ela se esgueirava pelas fendas Mandei que parasse E ela obedeceu Esperando pacientemente Enquanto eu descia de elevador Minha filha estava ansiosa para me ver Ela queria me mostrar alguma coisa Um monitor piscou E eu vi nele o Dr. Van Buren Sobre as raízes da planta do mangue Injetando um soro nelas Meu corpo estremeceu Quando o patógeno Z tremeu Como ele pode nos trair assim? Vamos fazer com que sofra por isso Ela está crescendo tão rápido Minha risopora Minha filha Ela estava com fome hoje O sangue não foi o bastante Seus dentes são tão afiados Contra o meu seio Eu a amamentei por uma hora Minha cabeça parece estar girando agora Já tomei a minha decisão Não sei por que hesitei por tanto tempo Por que deixei que me controlassem Vou fugir dessa prisão A Horashi quer me controlar Lucas está destruindo as minhas crianças As paredes me traíram Se aproximando Sufocando o meu trabalho Este corpo humano é frágil também Ele cansa Não dorme Seus músculos doem e se contorcem Seu sistema circulatório e nervoso Tremem E posso sentir meu coração estremecido Minhas plantas sentem essa vibração Que viaja em vetores Que nossos pobres sentidos Sequer descobriram Minhas crianças me chamam Já começou Toquei a mão da minha criança E a escuridão tomou meu pulso O patógeno Z se integrou ao meu sistema E fala comigo em tons Me chamando A planta do mangue Onde ficaremos juntos Unidos removeremos todos os obstáculos Em nosso caminho A obra será gloriosa Mano, ela perdeu O sentido da vida Ela perdeu o caminho dela Muito rápido Ela tava tipo Tô fazendo experimento em planta Pra Minhas filhas me chamam Não pisar ali Não pisar ali Anotado Anotadíssimo E agora a gente vai fazer o que? Vai encontrar o diabo Poxa, por que a gente sobe tão devagar? Escada, né mano? Escada cansa a perninha Bom, agora a gente sabe De onde veio as criaturas E por que elas eram ligadas à doutora E como a maior parte desses trecos Tudo funciona Mano, se esses robôs ligarem Por algum motivo Eu nunca estive tão fodida na minha vida Tipo, mesmo Isso é um computador Nossa, isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador Patiou, passou? Patiou Tá trabalhando nisso Pera Nesse momento nós temos um trabalho Fazer, mas tô vendo sete corpos Declan Quando a gente voltar pra casa Se a gente voltar pra casa Eu não vou parar de enfiar Uma bala em cada cabeça Responsável por isso Chene está trabalhando nisso Você não tá falando sério, né? Primeiro que eu descubro Chene, chegamos na porta Parece ser algo antigo Não é coisa da Orochi Mas se eles estiverem aqui Tem equipamentos perto da base Um artefato estranho Um pedestal Vai ter algum registro Se eles tiverem conseguido entrar Vamos Isso não pode ser verdade Josie tinha razão A Volkova sabia Declan Esse lugar tem mais coisas É tipo um complexo Eu nem acredito que isso estava Logo debaixo de nossos pés Eles sabiam o que a Volkova Tava fazendo Era perigoso pra caralho E não se importava Ela também não Tá ouvindo essa merda? Tô descendo Já passei na frente várias vezes Declan Tem um elevador Fica no meio do laboratório de pesquisa A sala do elevador tem A sala do servidor tem elevador Tá Tem o registro da minha comunicação Com o cara Eu reli ela Porque eu já tinha esquecido Algumas partes Mas Então Enquanto a gente tá aqui Na moral Os caras tão lá Na puta que pariu Mano Explorando o lugar antigo lá Então é tudo fudido O presidente da Orochi O presidente da Orochi Cacete Por que que isso tá aqui? Samuel Chandra Level X É o maior nível de De prioridades Eu posso fazer o que eu quiser Na nave com esse cartão CEO do grupo Orochi Nível de segurança X Nós acreditamos na minha vida Só na verdade A escavação continua Embora o progresso Seja Proletado pelos curtos Dos equipamentos de perfuração E falhas dos androides O controle autorizou Um aumento da presença Dos androides NDK-13 As unidades danificadas Foram registradas Mas o avanço contínuo Requer deixá-los pra trás O objetivo atual Descobrir a origem De uma anomalia Energética centralizada Acidente recente Durante o mapeamento Infravermelho NDK-1309A Reportou uma falha De sistema crítico Antes de desativar Por completo Ao tentarmos recuperá-lo A transmissão do vídeo Mostrou um androide Estilhaçado Completamente recuperável A marcas claras De dentes Rastros de carbono E saliva Relatório enviado ao controle O marcador piramidal Não responde A deterioração Torna a datação Impressiva Imprecisa Os possíveis itens Aqui são comuns De baixa qualidade A análise do local É inconclusiva Operação de escavação Em andamento A inspeção visual Inicial mostra Uma entrada ampla Com entalhes Que sugerem Uma mistura De ferramentas Mecânicas e manuais Os murais em baixo relevo Foram esculpidos Diretamente nos depósitos De Gnice e Olivina Que compõem o despenhadeiro Cada uma das altas colunas E dos pedestais Exibe frisos detalhados Com frases No que parece Tratar-se de uma estrutura Linguística tridimensional Enviamos o M90 Badger 2 Para uma área desabada Perto da entrada Análises de raio-x Revelam Vários túneis laterais E entradas Que devem oferecer Algum acesso A áreas mais profumas Mano, isso aqui parece Alter Wilds A rede usou um algoritmo Para forçar uma solução A chave requer Uma vibração De alta frequência Ajuste a saída Dos câmeros Subiu o sensor Para 31 kHz Acabamos de ativar Um artefato marciano Estamos no jogo Shane Tanto por aqui Diz qual seria O próximo espaço Meu Deus, mano Os dois estão lá, velho As leituras do artefato marciano Revelaram uma assinatura Eletromagnética Comum ao dispositivo E o mecanismo Com o portão de pedra Pera Pera Esse filha da puta Já sabia da existência Do portão de pedra Será que ele está lá dentro? Considerando essa conexão Considerando essa conexão Acessei o controle remoto E tentei descobrir Uma conexão sem fio Primeiramente através De pulso magnético Depois com uma frequência Sônica mais padrão Uma onda continua Em alta frequência 31 kHz Ativa o artefato Como havia suspeitado O artefato Era apenas um dispositivo De senha Como uma chave Para abrir uma porta Compus um algoritmo Simples Para forçar o acesso Ao portão marciano A porta se abriu Após 12 minutos 31 segundos Interdição de segurança Revogada Ah Eu desativei A interdição de segurança Pera O que eu estou abrindo? Gente Gente Do Céu Nunca Fodeu tanto Fodeu tanto Pera Qual câmera Eu estou controlando Nem estou vendo Qual eu estou controlando Eu quero apontar A câmera Para o bicho Que está passando Aqui Indo e voltando Para ver se os androides Matam ele Meu Deus Os androides Não matam eles Mas fodeu tudo Não matam eles Não matam eles Eu tenho a opção de desativar o lockdown. E aí? Eu estou pensando qual a melhor forma de lidar com esse chat, peraí. Putz, antes eu tinha conseguido conectar na câmera lá do fundo. O bicho tinha passado por aqui, mano. E o bicho não ativa as câmeras, vocês querem ver? Cadê você, cornão? Olha aqui. Ele não ativa as câmeras. Espera, talvez ative. Vou apontar aqui assim. Toma aí. Putz, será que esses que estão soltos são... São robôs também? É que não dá pra ver, tá muito escuro. Que merda. Acho que são robôs, se pá. Ai, robôs, filha da puta. Tá, é o seguinte, chat. Fudeu porque eu vou descer até o Ícaro agora. O Ícaro é exatamente onde estão todos esses robôs aí. Maravilha. Eu não consigo mexer. Eu não acho que eu tenha uma escolha. Só sai correndo. Uma da manhã e eu tô fazendo o quê? Fugindo de robô assassino. Oxi. O que foi isso? Pera. Tchau.